Hello, my darlings! I'm here again, estou aqui novamente, tá? Para a nossa atividade de inglês de hoje. Continuação na nossa aula passada, vocês vão lembrar, inclusive tem um exercício que é o mesmo, que é para a gente recordar, tá bom? Dessa atividade. Nós vamos continuar falando sobre o cuisine, que é culinária, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho de temperos, de sabores, favours e outras coisas que tem na culinária, ok? Então vamos lá, let's go! Eu vou compartilhar a tela com vocês. Cuisine, então vamos lá. Esse textinho, tá? Que nós trabalhamos na aula passada, que era de completar, ainda a João ficou com dúvida, né? Para completar com as palavras que estão aqui, ok? É a mesma atividade, então há textos, sabores, cuisine, culinária, ingredients, né? Spices, especiarias aí, cultures, culturas, food, comida, né? Então, Brasil has the original and expressive cuisine. Então o Brasil tem uma cozinha expressiva, uma culinária, né? Original e expressiva. For more than fifty hundred years, for mais de quinhentos anos, Brazilian assimilated and transformed the European cuisine. Os brasileiros, eles assimilam e transformam a cozinha, a culinária da Europa, especialmente a portuguesa, especially the Portuguese. With, com, com o quê? Aí vocês vão colocar uma palavra aqui, especiarias, spices, through by the colonizers, from the Orient. Trazida pelos colonizadores do Oriente. China and India, onde tem bastante tempero, né? And adding, e acrescentaram o quê? Ingredients from the Africa and native-born cuisines. Acrescentaram ingredientes, né? Da África, dos nativos africanos, que a gente já comentou, né? Sobre a feijoada. It was, nesses exchanges, nessas trocas o quê? Qual que vocês colocaram aqui? De culturas, de cultures, né? Therefore, the union of distinct and life experience. Então, e etnias. Então, dessas trocas de cultura, de comidas, né? Nasceu o quê? Novas experiências, caminhos distintos. O quê? Etnias. E o quê? And, a gente pode colocar o quê aqui? Sabores, tastes, and miscigenation of cuisine. Então, nessa mistura de cozinhas, né? De culinárias, e miscigenação de sabores. Então, and cuisine and miscigenation of tastes. Nessa troca de culinária e de sabores, né? O quê? Forms, scents, formou cheiros. And criou uma nova e rica food, comida brasileira, culinária, culinária da comida brasileira. Ok? Então, esse a gente já viu. Então, circule as palavras que você não conhece no dicionário. Está procurando o dicionário depois, mas a gente já viu o texto. De acordo com o texto, como foi criada a culinária brasileira? Então, a gente pode discutir isso daí. Não precisa nem escrever. Como foi criada? Foi criada com o quê? A fusão, né? A troca de vários tipos de comidas de outros países. Temperos da China, comida portuguesa, de nativos da África. Então, foi uma mistura. Quem trouxe as especiarias do Oriente para o Brasil? Os portugueses. Ok, né? Math, the name is the man's accessories and spices used in the Brazilian cuisine to eat's picture. Então, aqui, ó. Ele está pedindo para a gente ligar, Math, né? Ligar o nome de algumas especiarias. Temperos, né? Ó, seasonings, temperos e especiarias que fazem parte agora, que são usadas na culinária brasileira. Então, salt, sal. Basil, é o manjericão, eu amo manjericão. Orégano, orégano, garlic, é o alho. Onion, a cebola. Ginger, gengibre, tá? Pepper, pimenta. Chave, são as folhas de... Eu não costumo usar muito essa... Essa especiaria aí. Pointro, tá? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Porque tem o cointro. Tá? Perdão, chave, cebolinha, debaixo que é o cointro. Sorry. Chave, a cebolinha. Tá aqui, a cebolinha. Cilantro, que são as folhas de cointro. Ok? E cinnamon, que é a canela. Tá? Então, vocês vão ver quais são os desenhos aqui. Aqui. Certo? E vão ligar. Só isso. Se você fizer no cadarno, coloca o nome em inglês e o nome em português na frente. Ok? Aqui embaixo, vocês vão completar essas frases com os temperos ou com as especiarias acima. Então, my father likes to eat acarajé with a lot of fish. Meu pai gosta de comer acarajé com muita... Ai, qual desses que é? Aí vocês já, né, sabem. I like to put. Eu gosto de colocar over my pesto pasta. Muito no meu macarrão de pesto. É feito com manjericão. Então, vocês vão colocar aqui. My mother always cooking using... Minha mãe cozinha usando... Qual que vocês vão colocar? I love eating rings. Eu gosto de comer anéis de... Cebola, né? Como que é cebola em inglês? We use... Eu adoro anéis de cebola. You use the season of the... Season, the feijoada. Nós usamos para temperar a feijoada. E por último. We use very using any cuisine to add flavor to food. É muito usado em algumas culinárias para adicionar sabor à comida. Então, vocês podem colocar. Caso tenha dúvida, às vezes algum ingrediente é diferente. Pode ser diferente, né? Mas alguns dá para saber certinho qual que é. Aqui, nesse daqui, vocês vão só marcar o que vocês têm costume de consumir aqui no Brasil. O que a gente tem costume. Marca um X no seu tipo de consumo. Então, meat, nas carnes. Qual que você costuma mais consumir, né? Ou quais você consome. Não precisa marcar só um. Pode ser mais um. Então, meat, beef. Um beef de carne e de boi, né? Chicken, frango. Fish, peixe. Pork, porco. Eu não como porco. Então, eu marcaria só os três primeiros. Fruit. Das frutas. Banana. Strawberry. Morango. Tomato. Tomate. Pineapple. O abacaxi. Dos vegetais. Qual você tem costume de comer? Bip. Bip. Que é beterraba. Potato. Batata. Carrot. Cenoura. Cucumber. E pepino. Aqui. Tipi. Que é o grão de bico. Nos grains. And cereals. Cereais e grãos. Pes. Que são umas ervilhas. Beans. Feijão. E rice. Arroz. Quais desses você tem o costume de consumir? Ok? Então, aqui embaixo. Compare com os seus amigos. With food they have in common. Vocês podem conversar com algum amigo aí pelo WhatsApp. Ou quando a gente fazer aula ao vivo, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Quais tipos de comida vocês comem, têm em comum? Was there any food known of the market with ones? Qual comida não tem, qual dessas não tem no supermercado, tá? Eu acho que no seu supermercado, no seu, tá? E o marketing. Ah, perdão. Sorry. Marketing. Não é marketing. Supermercado. Aí, ó. Qual dessas comidas você não marcou? Quais são elas, tá? If there are other food you forget to be consumed at home with ones? Tem algum outro tipo de comida que vocês consomem frequentemente na sua casa? Quais são, tá? Então, aí, por exemplo, macarrão, pasta. É uma comida que não tá aqui, que a gente costuma consumir bastante em casa, tá? E vocês podem marcar, ok? Então, only this. Somente isso. Qualquer dúvida, send message to me. Manda uma mensagem pra mim. Fiquem à vontade pra perguntar, tá bom? Tchau, tchau. See you next English Classes. Vejo vocês na próxima aula de inglês. Tchau.